Ah! Ai, que susto! Eu gosto de começar os meus vídeos de uma forma mais exótica, não gosto de começar da forma tradicional do YouTube. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo pro canal. O legal é que eu nem aviso que vou começar, né? Todo mundo, tipo, mó disperso. Gente, é o seguinte, tô aqui com a Mariense. Ai, ele fica me empurrando pra frente, eu vou pra frente. Tá vendo? É que eu gosto de dar abraço, eu sou irmão fofo. Tô aqui com a Caroline. Mano, esse negócio do Fortnite vai ficar tocando mesmo? Vou te ligar, eu esqueci. Eu gosto muito de trazer o Eu Nunca aqui pro canal e já faz um bom tempo que eu não trago nenhum pra vocês. Aí eu falei, vou trazer o Eu Nunca com a Carol e o Eu Nunca com a Maria. Eu Nunca achei que ele ia respondendo perguntas, desculpa. Mas é, porque vão perguntar a pergunta e já vai falar Eu Nunca fiz tal. Eu sei, mas você acha que ele responde, tipo, ah, você já... Entendi, mano. E não vai ser a gente bebendo nada, então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, quem já fez, levanta a mão. Quem não fez, fica só tranquilinho mesmo, bro. Tô bem aí com você? Tô gripada. Então aí, gente, vamos pras perguntas agora. Pra eu não passar a menor ideia da onde esteja. Vamos pra casa, é que você pediu Eu Nunca, né? A galera tá mandando Eu Nunca pra mim. O pessoal dá uma bugada, né? Às vezes. Gente, eu pedi as perguntas lá no meu Instagram, pra você que não me segue no Instagram. Arroba o Joãozinho. Arroba a Maria Clarinha, underline. Arroba a Carol Braselinho. Ah, não. A Carol Braselinho. A Carol Braselinho. E as perguntas vão ser totalmente aleatórias. Então, eu não sei se vai ter pergunta pesada, se vai ter pergunta leve, se vai começar com pergunta pesada e no final fica leve ou vai ser só pesado. Não sei. Vai ser aleatório. Eu vou rodar aqui, vou clicar em uma pergunta e todo mundo tem que responder. Deixa eu ver, meu menino. Ó, todo mundo vai ser sincero? Vai. Tô. Por que você falou, vou aí ficar com essa carinha de risadinha? Porque é a alegria que eu tenho. Eu nunca peguei alguma coisa de alguém e nunca devolvi. Peguei o negócio de alguém emprestado pra sempre. Assim, eu já peguei e esqueci de devolver. Mas esqueceu de propósito ou esqueceu só esqueceu mesmo? Esqueceu, esqueceu. Tá. Eu também. Esqueceu de propósito? Não, esqueci, esqueci. Eu também. Eu mudei de cidade. É sério. Eu fiquei com o negócio do menino. E aí também eu falei pra pessoa, pessoa não se tocou, eu fiquei. Ah, então foi mais ou menos esqueceu, aproveitou a deixa e falou, vou ficar pra mim pra sempre, né? Eu não, já aconteceu de eu esquecer de devolver pra pessoa e eu achar que eu tinha devolvido. Aí eu vejo que tá lá em casa e eu ter vergonha, sabe, de chamar. E eu falo, mano, como que eu vou falar, ô, o seu negócio tá aqui, sendo que ele me impressou em 2007. Sabe, é um pouco vergonha. Parece que eu fiquei usando, usando, usando e quando eu cansei de usar eu devolvi. Mas não, na verdade eu só esqueci mesmo. Ah não, mas tipo, eu já peguei um negocinho emprestado de propósito e fiquei pra sempre, tipo, na escola, assim. Uma caneta, deixa eu ver essa caneta azul aqui. Ficou comigo pra sempre, de propósito. Eu nunca quebrei um osso. Eu nunca. Você, Maria? Já. O osso, o que que você quebrou? Ah, eu não quebrei nada, não. É, eu também nunca quebrei nada. Só o corpo todo. Ah, eu ia falar, você nunca? Não, eu já quebrei. Ó. Tipo, eu caí e bateu o queixo inteiro? Não. Eu já quebrei o braço duas vezes, eu já quebrei o dedinho, eu já quebrei o tornozelo. Perna. Mas coisas leves. Mas a cabeça. A cabeça, eu quebrei também a cabeça aqui, porque rachou quando caiu o ferro. Mas tá bom, gente, coisas da vida, né? Então, já quebrei um ossinho, sim, uma vez na vida. Eu nunca namorei escondido. Não. Não, também. A casa do João é muito boa. Por quê? Nada, não. É, mas eu tô aqui tentando descobrir os seus pobres. Já namorou escondido? Não, eu não namorei, eu ficava com o menino escondido. Mas escondido de quem? De todo mundo. De todos os meus pais também. Que perigo. Não, não era. É porque, tipo, eu não queria contar, sei lá. Mas não chegou a ser um namorão? Não. Namor escondido é uma coisa de novela. Não, aí depois eu comecei a namorar e, tipo, todo mundo não sabia, eu lembrava em casa. Ah, entendi. Então foi só um pouquinho escondido. É, foi, tipo, ficar escondido. Eu nunca fiquei com uma pessoa e me arrependi depois. Não. Nunca namorou. Eu pergunto pra Maria e fica aqui, ó. Aham. É, mania. Você. Eu nunca fiquei e me arrependi? É. Ficou e se arrependeu depois. Eu já. Eu não sei. Eu já, sabe? Tipo, o dia que acontecer, eu falava... Aham. Eu queria ser. Eu preferia não depois. Mas nunca tive um arrependimentão, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, por que? Não, mas sabe? Um arrependimentinho, tipo, aham. Eu preferia não. Eu já fiquei de novo com uma pessoa sem precisar. Entendi. Daí eu me arrependi de ter ficado de novo. Entendi. Mas não de ter ficado com uma pessoa aí. Ficou com a pessoa e se arrependeu. É, não. Certo. Eu já. Você não, né, Maria? Não, nunca fiquei e quebrindo. Eu nunca quebrei algo na casa de alguma pessoa e escondi pra saberem que não fui eu. Não. Eu já quebrei, mas eu me escondi. Eu quebrei o portão. É, não. Aonde? Não, mas a minha tia, onde? Ontem. Eu tentei arrumar, mas eu só quebrei um... Mano, ó, gente, eu era tão desastrado quando eu era criança. Até hoje eu sou muito desastrado, sabe? Eu quebro muita coisa. Então, mano, eu quebrei já várias coisas. Inclusive, eu sou a iluminadora. Não foi o quebrei, foi você, Maria. Foi você, Maria. Não vem muito tempo. A Maria quebrou minha softbox e fica falando que fui eu, sendo que não foi nem casa eu tava. Você não mexeu pra arrumar, mas você mexeu pra derrubar, né? Aí já quebrei muita coisa, assim, tentei esconder. Uma vez eu tava andando de bicicleta, na casa de um primo meu. Não, na casa da tia de um primo meu, sabe? Que não é da minha família, da família só dele. Eu de bicicleta lá tranquilo, pá, batendo num portão de vidro, quebrei tudo. E aí eu deixei a bicicleta lá e saí andando, como se ninguém fosse ver o vidro todo quebrado. Eu todo cheio de caco. Mentira. E eu aqui, ó. Aconteceu alguma coisa? Eu não, meu braço sangrando. E esse barulho, eu falei, sei lá. Não, mas já quebrei várias coisas, tentei esconder. Quando eu era criança. Agora eu quebro e falo, ó, fiz medo daqui. Eu nunca menti o meu nome pra uma pessoa. Já sei. Mas você fala o quê? Quando eu não vou desconhecido, tipo, por exemplo, o amigo da minha mãe. O amigo da minha casa fala, como é seu nome? Eu falo Pietra. E você? E você? Eu já, pra galera embalada. Qual é seu nome? Gênera. Uhum. Qual é seu nome? É Gênera. Hoje não dá mais, mas na época dava muito. Eu já menti meu nome, tipo, no Starbucks, muito. Pessoal, qual é seu nome? É o Raimundinho. Mano, eu sempre falava Raimundinho porque eu sou idiota. Não tinha outra explicação. Aí o pior é que eu tava lá de boa. Aí o cara, Raimundinho! Aí tu o shopping inteiro. Aí eu. O que que fala? Não, e vinha escrito Raimundinho. Eu não via Raimundinho. Era Raimundinho. Nossa, mas eu já, mano, é sério. Eu já pedi muito como Raimundinho. Agora, de mentir pra outra pessoa assim, eu não me recordo. Balada em nada. Ah, não. Já várias vezes. Nossa, eu sempre falava, eu tinha uma melhor amiga encantada, tenho ainda, né? E aí eu sempre falava o nome dela, falava o sobrenome dos caras e eu procurava em rede social e eu chamava ela. Que mancada. Eu já passei o número de uma vida meu. Eu também. A gente fazia isso já, mas ela fazia isso comigo também. Entendi, então era tipo uma troca. Era uma troca. Mas a gente fazia demais. Passava o número do celular, da outra. Eu passo o número errado. Não, o número errado também. Tipo, eu falo, é, aí eu erro o último. Eu também. Eu passo o número certinho e erro o último número. E aí se a pessoa fala, ah, vou te chamar no ar. Ela, ah, não apareceu. Ela fala, o que eu não falei? Ah, não sei o que, não sei o que, um. Ah, não, o final é sete. Aí a pessoa só muda o último e parece que, tipo, foi, ok. Agora imagina. Ela repete o número aí pra mim, aí, Cê. Todo número é diferente. Isso tá correndo. Você fala, ah, anota aí, é nove, trinta e seis, vinte e sete, sei lá. Eu faço isso e não com a minha música. Vamos ficar sem comentários agora. Eu nunca matei aula. Não. Nunca, Maria? Não. Nem um diazinho. Eu já matei pra ir na ginástica. Não. Tá, mas dentro da escola. Você. Já um pouco. Mas, crianças, não matem aula. Porque não tem sentido. Não, mas eu matava aula, tipo, de educação física, juro. Não, também. Aula, aula, mesmo assim, eu não sei. Foi muito CDF, Zona. Pera, pera, sacada. Precisa ter justificativa das coisas? Não, não. Não, já matei aula, assim. Mas, crianças, não matem aula, pelo amor de Deus. É, por exemplo, tinha sala de informática na escola, olha lá. Mas, às vezes, eu deixava de ir pra última aula pra ficar lá na escola, entendeu? Coisa simples. Fica na escola. Dentro da escola, cabulando aula. Cabulando uma aula pra fazer outra aula. Pra eu fazer informática, eu não dava na mesma. No final das contas, eu não cabulei aula, não. Vou abaixar a minha morte. Só perderam uma aula. Eu nunca fiz cocô ou xixi na calça depois de um pouco mais velho, assim. Não. Eu fiz xixi na calça. Não, mas depois de mais velho, quando? Na cama, só. Depois de mais velho. Depois de uns seis anos. Ah, depois de uns seis, sim. Você fez? Não, não, ela não foi na calça, foi na cama. Não, na cama. Eu fiz xixi na cama. Eu fiz xixi na cama. Eu fiz xixi na cama. Não, mas tá doida que ela tá molhada aqui. Não, eu fiz na cama. Eu só fiz uma vez, que eu tinha quatro anos. Eu também fiz uma vez, que eu tava com 19. Não, eu tinha uns 13, eu acho. A última? Você nunca mais fez um xixi na cama? Eu fiz com quatro. Caramba. Não, mas eu fiz tipo agora, sei lá. Agora não, mas não faz mais de três anos a última vez que eu fiz xixi. Sério? Eu tava sonhando que eu tava fazendo xixi. Eu também. Eu acordei quentinho. Eu não tava entendendo nada. Mas não molhou tanto, sabe? Era só um... Sabe, era só um... Eu senti... Ou eu suei muito essa noite. Ah, tá. Ou eu me enjei. E cocô? Não. Quando eu fiz xixi, acordei até nas costas. O quê? Eu acordei com xixi até nas costas. Nossa, mas também deve ter sido lambuzada, né, amiga? Vocês nunca fizeram cocô? Eu não lembro. Na calça? Eu me lembro. Mas, tipo, agora eu tipo... Eu também nunca fiz. Eu tô falando sério, hein, ela? É outro dia. Não, cocô na calça eu nunca fiz. Ai, João. O João era, João. Ó, eu vou contar a história do Popó, que era meu amigo. Ele tava na escola... O meu amigo perguntou... Legal, eles falaram ele no vídeo, né? Ele estudava no máximo, que é aqui perto. E aí ele se cagou, um troção, na calça. Aí ele saiu todo errado, assim, ó. Subiu um cheiro de merda, e aí foi isso. Aí cagou dentro da escola, eu nunca caguei. Eu nem dentro da escola caguei. Eu nunca caguei na escola na minha vida. Sabe, tipo, na escola. Nunca fiz cocô na escola. Eu não sei também. Eu já fiz cocô na educação física, que era uma quadra separada. Ah, você já falou. Aí eu saía da escola pra ir pra educação física, entendeu? Mas na escola mesmo eu passei até o terceiro colegial intacto de cocô. Mas é mesmo, cocô na calça eu acho que eu não fiz, não. O máximo do máximo do máximo é um peido molhado. É quando você dá um peidinho e você sente que molhou. Você vai saber disso, Maria, um dia. Eu nunca briguei na escola. Eu já. Nossa, Maria. Com o quê? Por quê? Ah, mas a guria era chata também. É porque, tipo, ela ficava atacando salva de mim. Daí no dia da reunião, ela falou que tinha uma chocada na cabeça dela no dia de ferida. Mal sabia que era a piolha que tava chocada na cabeça dela. Mas aí ela ficava falando que era eu, que era isso aí no dia. Brigou com ela? Você já brigou na escola? Nunca? Não é. Também. Eu acho que não, também. Para, João. Não, eu já tive umas briginhas na escola, uns desentendimentos normais que acontecem. Não, coisas da vida. Nunca acontece. Ó, aqui eu vou contar uma que foi leve. Uma vez, um moleque roubou o celular do meu ex-cunhado. Ele é a minha primeira namorada. Meu ex-cunhado tava comigo na mesma escola. E aí teve um boato com o moleque que roubou o celular dele. E a gente brigou com o menino por arrumar o celular dele. Mas, tipo, coisa de boa, entendeu? Tipo, chamou a diretora, conversou. Eu nunca colei na prova. Não. Eu já colei mais. Calma, você também. Eu já colei também. Nossa, colava muito. Eu era inteligente pelo nível de cola que eu queria. Eu também, eu também. Vai ter a prova na sexta. Mas eu sempre falo. Eu estudava fazendo a cola. Porque eu, tipo, eu acabava escrevendo tudo. Aí quando eu via, eu sabia as coisas. Ah, não. Eu fazia umas táticas na mesa e tal. Eu começava a estudar o planejamento da cola na segunda-feira. E a prova era a sexta. Valia mais a pena eu ficar de segunda até sexta estudando. Mas não. Eu gostava da aventura. Crianças, não colem, tá? Por favor. Não vale a pena. Porque se você colar, não vai adiantar nada. É ruim. Posso falar o que eu fiz? Não foi nesse colo. Eu fui na passada. Vai querer não se evitar, né? Que assistam. Foi na prova. Daí da hora do intervalo. E a gente não tinha terminado ainda a prova. Mas eu tava indo ouvir nenhuma questão. E era de matemática. Daí eu levava como celular, né? Sem querer eu pesquisei. Eu pesquisei. Sem querer. Na calculadora. Não, mas coisa de boa. Uma olhadinha na calculadora só pra confirmar a conta. Não, eu levava o braço inteiro. Eu escrevia o braço inteiro. Eu escrevia cinco folhas de apostila no papel desse tamanho aqui. E a amiga, ela colocou o... Eu colocava no meio da perna aqui, ó. Eu ficava assim, ó. Sabe quando você aponta o lápis que vem e fica o negócio de acordar? Eu coloca nesse colo. É que planta. Eu nunca senti ciúmes por coisa besta. Também não. Mano, Ju. Gente, é porque eu sou ciumento. Tipo, não dá, não dá, não dá. E eu já? Eu já também. Mais uma vez ou outra na vida inteira. Uma vez ou outra por dia. Mais uma vez ou outra no dia. A cada 10, 15 minutos. De boa, é só isso. Mas tá tranquilo. Deixa eu lembrar a sombrafeira aqui. Vai, agora a última. Eu nunca beijei ninguém esse ano. Eu nunca. E você, João? Não, eu sim. Não é, né? Você nunca? E você, Carol? Eu beijei. Você nunca, Maria? Eu já disse que não... Tô me torturando. Eu nunca... Eu nunca beijei na boca. Ah, fizeram aqui essa pergunta agora. Eu nunca beijei na boca. Você já, Carol? Eu já. Eu já também. Eu nunca beijei na boca, nunca. Eu nunca dei um selinho. Eu não. Num menino da escola. Eu não. Que senta na minha frente. Eu não sento mais. Eu não sento mais, Maria. Eu não sento mais, Maria. Eu amei. Eu sabia. Eu amei. Que ele jogou muito bem a de Maria. Maria, ele jogou bem a de Maria. Ele namora. Eu vou acabar o vídeo. Gente, beijo. Tchau. E para que todo mundo é para ele. Eu tô chocado.